Sou verde e rosa Laiá, Laiá, Marmirinho eu sou Vim mostrar na passarela O meu sonho verdadeiro Trazendo paz, alegria e amor Amor, amor Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem Cento e vinte e quatro anos vai comemorar Esse clube tradicional Hoje nessa festa popular Azul e ouro é meu caixeral Requinte, requinte nobreza Cativando a sociedade No período imperial É o orgulho da cidade Sua sede social Assina seu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Assim nasceu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Que maravilha Princesinhas, duquesinhas, coroar Queijos e vinhos é tão bom participar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Eu disse que vem, lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem Vai festejar Cento e vinte e quatro anos Vai comemorar Esse clube tradicional Hoje nessa festa popular Azul e ouro É meu carro geral Requinte Requinte e nobreza Cativando a sociedade No período imperial Oh imperial É orgulho da cidade Sua sede social Assina seu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Assim nasceu seu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Princesinhas, duquesinhas, coroar Queijos e vinhos é tão bom participar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou o Rami Mostra a sua homenagem E festejar Cento e vinte e quatro anos Vai comemorar Nesse clube tradicional Hoje nessa festa popular Azul e ouro É meu caro geral Requinte Requinte Nobreza cativando a sociedade Num período imperial É o orgulho da cidade Sua sede social Assina seu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Assim nasceu seu sonho numa noite de Natal E Holanda a rainha da beleza universal Princesinhas, duquesinhas, coroas Queijos e vinhos é tão bom participar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Com alegria e esperança no olhar Eu sou criança, também quero viajar Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou a Mirinho Mostra a sua homenagem Obrigado minha comunidade Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou a Mirinho Mostra a sua homenagem Lá vem, lá vem o trem Feliz eu vou nessa viagem Caixeiro viajante Eu sou, eu sou a Mirinho Mostra a sua homenagem Eu sou a Mirinho Eu sou a Mirinho Eu sou a Mirinho Por favor, eu sou a Mirinho Eu sou a Mirinho Eu sou a Mirinho